Olá meninas, olá meninos, eu sou a Mari Silva do canal Artesão Pessoa Cimento e finalmente né gente é o especial mil inscritos né, graças a Deus já passando agora de mil cento e poucos inscritos né, tô feliz, eu tô muito feliz com isso, por quê? Porque eu quero tá passando novos vídeos para vocês, ensinando novos artesanatos, novas ideias né gente, também recriando outras peças de outras pessoas que também fazem que fica muito bonita né, e gente eu já vou adiantando que essa peça do galo né, essa escultura do galo que vocês pediram, ficou muito comprido o vídeo, então eu dividi em três partes né, e eu gostaria que vocês assistissem as três partes para vocês entenderem certinho né, já como eu disse né, anteriormente, é uma peça complicada de fazer, porém, quem gosta é da arte, do artesanato em geral, vai prestar atenção e vai fazer uma peça linda dessa, seja para você mesmo, seja para vender, enfim, eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, eu fiz com o meu carinho para vocês, ficou muito bonito mesmo, eu adorei, e eu tenho certeza né, que vocês vão gostar também, né, é complicado, mas não é impossível gente, então bora lá aprender gente, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto